Teflon Mas, cara, foi muito divertido matar aquele boss Sério, foi muito divertido mesmo, mano A gente tá com 5100 orbs E... deixa eu ver se a gente não tá deixando nada pra trás Aqui foi por onde a gente veio, né? Não, 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 não deve ter nada pra trás, não Como eu já falei, eu não vou upar minha espada E meu... Typhon Bane agora, ou o Cronos Rage, né? Que a gente pegou no último vídeo Não acho nem um pouco necessário Por enquanto Vamos prosseguir aqui então, que agora vai ter como se fosse um puzzle Que a gente vai ter que fazer, né? A gente vai ter que rodar essas alavancas aqui E daí vai tá abrindo ali, ó Belezinha Ali onde, tá ligado? Ninguém sabe Tá, agora eu vou mostrar pra vocês A gente vai subir nessa parede aqui, que não parece uma parede de queijo Igual as outras E vai ter que colocar a chave... O seu braço, Cratus Cratus quase perdeu o braço, mas tudo bem A gente vai tá, tipo, soltando os cavalos, né? Graças à chave que a gente pegou o do Teseus E daí vai tá fechando ali, belezinha É como se fosse um puzzle Porque, por exemplo, a gente fez aqui no verde E agora se a gente for fazer em outro, vai ser lá no azul Ou no outro do outro lado, sacou? E aqui embaixo vai ter um baú que eu me lembro Cadê, cadê, cadê? Aqui Eu só não me lembro o que que tem dentro Mas eu sei que tem um baú Gorgonhaia, beleza É uma boa que a gente já vai tunar logo, logo nossa vida, né? Descer aqui E agora se a gente for fazer outro, vai ser o azul Eu vou direto no azul, depois a gente faz outra sequência Porque eu acho mais divertido assim Todo mundo faz sempre o... Os dois primeiros, depois os dois segundos Daí fica chato, né? A gente tem que vir aqui, ó Porque como vocês viram lá, libera tipo algumas árpias do bem Ai, não me ataca Tipo umas árpiazinhas do bem, ó lá Que a gente vai poder usar elas como gapling A gente toca a espada nelas Crava nelas e pode prosseguir E tem um pequeno tempo Então tem que ir logo Se não, ó lá, ó Aqui deu tempo de boa O Kratos não perdeu o braço Mas tem vez que o Kratos coloca lá O negócio fecha no braço dele, mano É muito engraçado Tipo... Mas não acontece nada, manja? O jogo... Não vai fazer você perder o braço Nem nada do meu gênero Pra fazer isso aqui, ó A gente já cai ali assim, ó Toma! Vem cá... Não... Opa, beleza Achei que eu vou se tomar dano Pode ser aquela estratégia lá também De pegar o... A árpia e tacar uma nas outras Só que já que eu matei todo mundo assim Tá de boa Desci aqui Uff Eu sempre tenho medo de cair lá embaixo Até porque não tem como cair lá em cima Sempre tenho medo de cair ali, tipo... Cair, tá ligado? Sem ser nesse chão É estranho, né? Quando você fica numa situação dessa Tipo, cair lá embaixo Ou cair ali É, eu acho que nessa situação é certo Você falar cair lá embaixo É porque eu tô me referindo a um local, tá ligado? Tipo, cair lá embaixo Lá embaixo Apertar aqui Vocês tão vendo o que eu tô fazendo? Olha lá Agora vai soltar essa... Vai soltar esse cavalo vermelho E a árpiazinha do bem Vai lá pro outro lado Pra gente usar ela como gaplin Pra pular, né? Eu fico imaginando Será que tudo isso aí foi pensado mesmo? Tipo... Pra passar dessa parte Você vai ter que abrir lá E daí vai aparecer uma árpia Mas aí imagina só Você não é um Kratos E não tem como dar gaplin Tipo, não dar essa grudada no bicho E pular lá Aí daí você ia ficar tipo Beleza, parei aqui Acabou minha jornada, tá ligado? A não ser que você levasse uma cordinha contigo O like a Batman E tacasse nela Ou então você voasse Pode ser também A gente chega aqui Pula na árpiazinha Pula lá Opa Cai muito embaixo E coloca aqui A árpiazinha Beleza? Até R1 E levantar essa paradinha aqui Quer dizer Nosso objetivo, né? A gente tem que fazer isso E agora é uma das partes mais daoras do Godfot 2, mano A gente vai colocar todos esses cavalos pra andar Tá, vamos nessa R1 aqui Sequência de comandos Sequência de analógico Que por sinal sempre foi horrível nisso Mas eu vou conseguir agora Porque a gente tá em vídeo A gente consegue tudo Olha o Kratos, mano É muito style, velho A gente vai colocar todos esses cavalos pra andar A gente vai colocar todos esses cavalos pra andar É muito legal essa cutscene, né, velho Porque vocês notaram Tipo, ela mostra tudo aquilo Se mexendo e tudo mais E depois mostra, tipo, Kratos Tão pequeno no meio disso tudo E ele que fez isso tudo, tá ligado? É muito legal essa cutscene Tipo, mostra caracas E tudo por causa de um cara só Titio Kratos, tá ligado? Bom, os balls ali são os mesmos Tanto que a gente já pegou O lugar é o mesmo Só que agora vocês viram lá que juntou E vai dar uma modificada bem marota A partir de agora que o jogo fica difícil Aquele boss lá É basicamente pra mostrar Tipo, o início Da dificuldade de God for 2, tá ligado? No Teseus Depois que a gente passou dele Agora que o jogo vai começar a ficar difícil Olha só Aqui vão ter inimigos Que eu me lembro Cadê? Só falta eles aparecerem Aí, beleza Agora tentar passar eles naquele estilo lá, ó Eu espero não ficar tomando dano igual um retardado Belezinha, belezinha Agora eu jogo nos outros Tranquilo Vamos lá Belezinha, já apareceu o bolinho Olha lá, aquele ali esbarrou nele Tomou dano pra caramba É muito da hora isso, velho Toma Nossa, tem inimigos aqui Ah, tem minotauros aqui Eu tinha esquecido disso Sobe E Toma Toma Depois de matar tantos minotauros Você fica até de boa Olha lá Um minotauro bateu no outro Vocês viram? O bicho bateu no minotauro E ele simplesmente morreu Instantâneo É muito louco isso, velho Ai, caraca Não Eu não posso tomar Olha lá Ele esbarrou no bicho, velho Morreu, mano Como assim, tio? É muito absurdo Ai, ai Para, para, para Beleza Ataca um no outro Toma Um bicho esbarra no outro e morre, velho Modo Titan é muito absurdo com isso, velho É muito da hora Para, 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 Kratos Não quero matar ele, não Quero matar ele assim, ó Diferente Belezinha Bom, belezinha, pessoal Desculpa aí, eu tava Minha família chegou aqui Eu tava sozinho em casa, tá ligado? Aí, daí, eles chegaram Fazendo barulho Porque tava falando com minhas cachorrinhas Minha gatinha, minha cachorrinha Mas, beleza, então Bora prosseguir Nada que interfira A gente matou aqueles inimigos lá Eu só não vi o que aconteceu depois E vai ter esse inimiguinho aqui Tipo, ele vai sobrar Eu sempre achei que esse inimigo aqui Fosse um bug do Godfrey, tá ligado? Para, Kratos Tem vezes que você pede Pede pra parar, tá ligado? Ele não para, mano Toma Eu gosto de matê-los assim, ó Com bolinha É muito da hora, velho Tira o braço do bicho E taca na cara dele Aí, agora, a gente vai voltar Pelaquela mesma corrente que a gente Não, mentira Essa corrente aqui é diferente Tanto que tem uma paradinha ali no meio Que eu lembro que na outra Não tinha isso, né? Pelo que eu me lembre Mas é bem tranquilo E vocês viram que esses cavalos aí Eles arrastaram a ilha Tipo Aí eles mudaram tudo Aí a gente tá voltando Ó lá Tá vendo aqui lá no fundo? Lá no fundão lá, ó Tipo, um negócio grandão lá Parece uma montanha gigante Lá é nosso objetivo Do jogo inteiro, basicamente Lá é nosso objetivo E... Beleza, então Bora prosseguir Na primeira vez que eu joguei Eu achava que dava pra cair nisso aqui, mano Eu fui rodando pela... Pela corrente Quase assim, ó Eu fui andando pela corrente quase assim, mano De tanto medo Tipo, sair rolando e cair lá Mas tudo bem E agora essa ilha Que a gente já passou por ela Vai tá totalmente diferente, tá? E a gente vai passar aqui Quebrar Essa parede aqui não parece ser um queijo Parece ser uma paradinha estranha E tem um bug nessa parte do Godfall Na verdade o Godfall 2 Ele é todo bugado A ponto de você conseguir zerar o jogo Em apenas Uma hora, tá? Ele é totalmente bugado O Godfall 2 E tem um bug... Nossa, eu já matei os dois Uh! Uma esbarrou na outra E tem um bug aqui Que se não me engano Você tem que pular tipo aqui assim, ó E você cai dentro da terra, mano É um bug bem estranho Eu tô com medo de acertar o bug E acabar dando medo Eu não vou tentar não Aqui vai ter o save Eu acho que eu não preciso salvar agora Porque o vídeo tá muito curto Bora tentar salvar no próximo save Aqui vai ter um baú Tô! Belezinha Baú de orbs Espero que nos dê orbs Aí O baú deu bem pouquinho orbs Eu acho que a parede em si Deu mais orbs do que o baú Mas tudo bem Bora pular pra cá, ó Que aqui vai ter outro baú também escondido Eu espero não ter esquecido nenhum baú até agora Eu espero Ó, esse baú aqui Ah, que chato, meu É muito chato você achar um baú E não dar nada de orbs, tá ligado? Essa parte aqui é bem legal Eu gosto dessa parte Que a gente vai pegar um poder muito bom aqui Tá A gente cancela esse bichinho que explode Quando a gente começa a atacar ele Ai Não, ataca Ai Ah, tem como defender isso Beleza Ah Eu achei que fosse tomar aquilo Mas tudo bem Aqui é a parede De De queijo Vamos prosseguir aqui, ó Primeiro aqui em cima Vão ter três lulados pra gente vir Esse aqui em cima São só baús O nosso objetivo é o do meio Tá Belezinha Gorgon Aya Aqui o que é que vai ter? Bora ver Eu ainda não tunei nada Como vocês sabem Nossa, tipo Nossa, aumentou nossos orbs Parecia ter vindo tão pouco orbs E aumentou, caramba Normalmente quando vem aquela quantidade Ele não aumenta nada, né Belezinha E agora antes de vir nesse do meio aqui A gente vai lá embaixo Porque vai ter mais coisa útil ali Ah E tem como você zerar o Gordford 2 Em uma hora Com esses bugs E Com aquele bonus play, tá Tipo, você já começa com a espada do Olimpo Por exemplo É bem cabuloso É bem legal isso daí Porque tem como você usar a espada do Olimpo depois E o pando ela e tudo mais, tá ligado Bem legal Mais um baú aqui Nossa, finalmente vamos sopar nossa magia, mano Apesar de não ser muito útil A coisa que eu menos uso Menos uso, exato Menos uso no Gordford 2 É magia Elas só são úteis Aquele A conjuraçãozinha delas, sabe Tipo O tempo de mirar do Taipon Isso daí é muito útil Porque é muito rápido Quer ver isso aqui, ó Isso aqui é muito útil do Taipon Só mirar, tá ligado Isso aqui só Acabou Nada mais é útil Mentira, mas Os poderes talvez ajudem a gente aí Mais na frente Tentar pegar um deles aqui E tacar um nos outros Toma, beleza E daí quando você pega ele no chão Taca nos outros É bem útil isso Já matamos geral Pegar mais esse baúzinho aqui É, não aumentou nosso orbe Eu sempre vou olhar isso Se aumentou, não Ai, tem mais um bicho aqui Chega mais jogo Eu sempre vou estar matando os inimigos Porque eles dão mais orbe Que os baús, né Então Ó lá, ó Mais cinco orbes Essa parte que eu vou tentar Passar mais rapidinho Tá Ó lá, nosso objetivo é lá em cima Só que se a gente aperta o botão aqui Vai descer a mão Certo Só que se a gente vai rolando pra lá Ela sobe instantâneo Então não dá tempo Então nosso objetivo é aqui embaixo Vão ter mais baús aqui Aqui escondidos Tem muito baú nessa parte Tipo O jogo mesmo já te prepara Pra um bagulhete muito difícil Que tá por vir, tá ligado Porque o jogo começa a dificultar muito Depois dessa parte aqui É basicamente essa a ideia E eu espero que tenha algum save aqui perto Ah, vai ter um save ali na frente Beleza, então Bom A gente pode tentar abrir Com essa alavanca aqui, ó Só que olha só o que vai acontecer Bora tentar abrir ali Pra ir lá Pra aquele lado de lá Olha só Vai tentar abrir Só que tem um corpinho ali na frente Que nos impossibilita disso Aí daí você deve estar perguntando Pô É fácil Só chegar aqui e tirar o corpo Mas não O jogo não deixa você vir aqui e tirar o corpo O Kratos é burro O Kratos é puro músculo Ele é burro Mas tudo bem A gente não vai discutir com o Kratos Ele prefere empurrar esse bagulho aqui, ó Pra mostrar que é forte, tá ligado? Pra mostrar que é Que é monstrão Pra mostrar que é blindão Não, blindão é só o verdugo, né Nossa, que piada horrível Mas foram vocês que contaram essa piada aí No vídeo de Resident Evil 4 Blindão é só o verdugo, mano Blindão Porque ele é blindado, né Vocês entenderam Tudo bem Bora descer aqui agora, né Que a gente ainda tem o poderzinho do Kratos Ou, quer dizer O poder de Poseidon De Poseidon Eu nunca sei falar o nome dos deuses, né Se é Poseidon, se é Poseidon Se é Aids Se é Aids Se é Aids Nossa É uma piada pior que a outra Tudo bem Chegando aqui Um bagulhete diferente Você nunca viu isso aqui no Godfall 1 E vamos lá O Kratos pega essa bolinha O Amuleto of the Fates O Amuleto do Destino Né E... Com esse amuleto Nós podemos parar o tempo Quer dizer Dar um slow no tempo Olha só A gente aperta L1, R1 E vai dar um slow no tempo O tempo para O Kratos fica rápido Mas o tempo todo Dá um slow Tá ligado E com isso A gente pode fazer várias coisas Inclusive os inimigos Ficam em slow Só que Tem um porém Só dá pra parar o tempo Um amuleto of the Sisters of Fate Will allow you to move swiftly through time While all around you slows Nossa O Kratos parece que a Pei Deu no sempre na água Se liga Fica tipo um bagulhetezinho Sempre se mexendo dele Infinito Tá ligado Mas tudo bem Porém Só tem um porém Porém Só tem um porém Só tem um porém A gente só pode usar esse amuleto Quando tiver aquela luzinha verde Lá Então Né Tudo bem Vamos nessa então Vim aqui atrás Aperta esse botão aqui Que agora ele já vai ser útil Vocês lembram que a mãe A mão A mão A mão lá levantava rápido demais Então Agora a gente vai poder parar o tempo E lá nela E tudo mais Só que antes disso A gente tem que vir aqui Tô 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 E pegar esse baú escondido Claro que eu não vou esquecer nada Nessa série Nossa a gente já upou a vida Tipo A gente acabou de upar a magia Pela primeira vez E a vida já tá lá na segunda Apertar start aqui Pra ir mais rápido Beleza E ir lá apertar de novo Pra gente prosseguir Tô com medo do vídeo Tá ficando muito longo Porque como eu gravei Dois vídeos seguidos Eu ainda tô com a ideia Tipo Do primeiro vídeo Na cabeça Então eu acho que o vídeo Tá tipo uns 50 minutos Só que na real Quando vai ver Não tá nada disso Belezinha Subimos aqui Tem um bug Nessa parte aqui Que tem como você subir Ah é Esse daí é um bug Que eu vou mostrar pra vocês Mais pra frente Eu não preciso explicar agora Vamos lá então Apertar aqui o botão Pressura e plate Daqui já dá pra ver Os dois baús ali Acho que todo mundo notou E vamos subir ali Na mão da tiazinha Que aí tem uma cutscene Bem legal Bem legal mesmo Kratos putão Vai pode ir Pode ir Tempo Pode ir Obrigado E aí Hear me fallen god None defy what the fates decree That is how it must be Only death awaits you At the end of your journey My death is what began this journey The fates have not deemed victory for you Your soul will never find peace For what you have become I am what the gods have made me O Kratos ficou puto A ponto de quebrar o nariz Da coitada Tá ligado Ela transformou ela Tipo A estátua em Valdemort Mas tudo bem Bora quebrar aqui ela então Dá umas porradinha E ela vai cair E por algum motivo Ela sai deslizando no chão Olha lá Ela não para de deslizar não Ela vai tipo Parece que ela é feita de sabão Mas tudo bem Sabonete Bora Abrir aqui os baús né Que a gente já viu Já que tem escondido Vem muito baú nessa parte Eu acho que o God for 2 Não soube tipo Controlar o número de baú Que ia por vez Sabe a ligado Ele falou tipo Coloca uns 15 nessa parte aqui Que é nóis Agora Bora pular aqui Que vai vir Lembra desses inimigos? Lá do God for 1 E tem também no Ascension Ai 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 Caraca meu Caraca bicho Tá bom Tá bom Tá bom Não Qual foi Ele entrou na terra de novo Sai pra lá Não quero mais falar contigo não Bora quebrar esse aqui rapidão Ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Quebra Quebra Obrigado Quebra esse aqui rapidão E a gente luta com ele daqui de fora Estilo Aquele lance lá das Das medusas né Tem como a gente lutar com eles daqui Só que eu tô pensando sinceramente Deixar eles aí E vazar Tudo bem Bora ver o que que dá Bora ver se vai dar dano muito Se eu jogar ele pra cima É Não deu pra jogar Porque o imbecil Ele bateu Ai caraca Vem Tomando muito dano Acho melhor não Sai 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 Deixa esse bicho aí mano Que a gente não precisa enfrentar ele agora Nada nunca pode ser fácil né Tem que ter uma parada impedindo agora Agora vai ter essa barreira aí Que a tiazinha vai fazer com o olho Que a gente vai ter que fazer todo um Paranauê Pra conseguir prosseguir É chato pra caramba isso Eu não vou ficar quebrando esse vaso não Porque né Vocês já sabem Não aumenta nossos orbs Gorgonhaia Mais um baú Tipo eu acho que a gente pegou mais de 10 baús Só nessa parte Mas tudo bem Outro baú aqui Parte dos baús Cara não tem save no jogo Sério que eu vou ter que passar essa outra parte aqui também nesse vídeo Caraca meu O vídeo vai ficar absurdamente grande Mas vamos nessa Vocês gostam de vídeo grande né Destine Atrium Pra tentar deixar ele mais rápido Eu vou usar um pouquinho do Raid of the Titans Olha lá vai cair Um ciclope nessa parte Mas uma das coisas aí que tava no God for 1 Que vocês se lembram Au Não deu certo Eu não gosto de usar o Raid of the Titans nessa parte Por causa disso Vem cá Vai vir esse javali aqui Que eu lembro até hoje Que no meu detonado A primeira vez que eu Meu primeiro Meu detonado de God for 2 Ó ele vai tacar isso aí na gente Beleza Eu chamava isso aqui de abuti mano Eu confundia com a palavra E se você deixar esse javali Chegar perto do ciclope Tá Ele vai tá tacando o javali na gente A estratégia que eu sempre usei Nessa parte aqui É ficar só esquivando e dando quadrado nele Eu achava tipo mais fácil Só que como a gente tá com A espada nível 1 Vai demorar bastante Mas eu vou fazer isso mesmo Vai Tentar fazer assim de vez em quando Pra ver se ele cala a boca Ai ai Tá meio delay mano Que isso O jogo tá meio com delay Ah tem como defender isso Beleza Vem cá javalezinho Você vai morrer por Deus Por Por Kratos Toma 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 Aproveitar que ele fica se amostrando assim ó E quebra ele no pau Tá ligado Ó Ó É bem facinho matar esse bicho aqui Porque dá pra gente ficar só assim só Ai 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 Eu achava que isso aí ia Ah não Tá esquiva Beleza Que bom que tem um baúzinho ali de vida Se você conseguir jogar bem Você consegue ir lá no baú Tá ligado A coisa que mais ajuda nessa parte aqui É saber rolar rápido Se você tem dedo suficiente Pra rolar rápido De boa É GG Tá ligado Ah e ele também dura um pouquinho de vida Quando aperta a bolinha Então isso aí ajuda bastante Basicamente Quando você tem espada no moditã Essa estratégia aqui Pra quase todo boss Ou pra quase todo inimigo Tá ligado E pros boss também Vai atacando e vai rolando Essa é a melhor estratégia Belezinha Eu tinha alguma coisa pra falar Ai caraca Só dá pra ver o cabelo Só no saco do bicho Se liga Algo estranho Eu acho que eu falei no vídeo passado Sobre o lance de Que bom que a gente tá aumentando muito O nosso combo Sobre o lance de Palavrões Jositos Eu espero que vocês tenham parado Com esse lance De ficar reclamando de palavrão Porque eu não vou conseguir parar De falar nem tão cedo Principalmente quando eu me assusto Eu fico bolado Aí beleza Apareceu bolinha Toma 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 Esse bicho é muito resistente Faz um barulho muito legal Quando a espada bate nele É tipo Belezinha Morreu Vai cair mais um Ah não caiu na hora Ah não tem como ficar assim Não é igual no Godfone 1 Onde tinha como a gente matar o inimigo Só apertando o quadrado O quadrado triângulo Tá ligado A gente tem que ficar tipo Ataca 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 E corre mesmo Não tem como ficar só na base do triângulo Ou do quadrado quadrado triângulo E daí o inimigo fica chegando pra trás Vocês lembram que ficava chegando pra trás o inimigo Agora não é mais assim Tem como você também ficar longe dele E se você tá upando a espada Você tá no modo mais de boa Você consegue upar a espada duas vezes até aqui Daí você upando a espada duas vezes Ela vai tá nível 3 né Daí com a espada nível 3 Você consegue ficar fazendo triângulo 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 E o triângulo, triângulo, triângulo Dá o mesmo dano do quadrado Quadrado, 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 quadrado Quadrado, triângulo assim ó Certo? Você fazendo... Nossa, eu meio que buguei ele ali na escada Será que tem como a gente deixar ele lá bugado? Acho que não né Mas tudo bem Tá até que fácil Porque eu tô conseguindo dar muito hit nele Eu lembro que no meu detonado Eu dava só um hit nele Ficava dando hit, hit, hit Chegando pra longe Hit, hit, hit Olha lá, a gente tá conseguindo dar muito hit Eu acho que a espada fica mais rápida Quando ela não tá upada Por algum motivo Olha lá, ela fica tipo mais rápida, mano Eu gosto da espadinha não upada Ela fica bonitinha, velho Ó Eu quase dei o triângulo sem querer Porque eu vi ele longe Esse aqui logo, logo vai morrer, velho Outro tá só lá gritando A gente tá jogando muito bem, meu Caraca Tô de cara com esse aqui Toma Aí, aí, aí Nossa, velho Eu rolei pra cima dele Eu queria rolar pra ali, ó Tem vezes que o Godfog acontece isso mesmo Você não rola exatamente pra onde tá o seu Analógico Isso é chato O bom que a gente não tomou muito dano Toma Ai, ai, ai Nossa, o bom que eu rolei na hora Eu não vou apertar a bolinha naquele inimigo lá Ele tá muito longe E daí eu arriscaria tomar dano nesse aqui, né Pode usar magia nessa parte aqui também Mas é que eu não gosto muito, não Como eu já falei, eu não vou usar muita magia, não Não acho muito útil, não Não, não manda titano Mas titano quase não dá dano Magia Vai apertar a bolinha que eu quero vida Beleza Toma Ah, não, tiozão Ah, ainda bem que isso aí não dá muito dano Aliás, é só o Kratos sendo tacado no chão, né O Kratos cai de altura que dá mais dano que isso Tá, não vai dar pra eu fazer outro combo Olha lá, eu lembro que eu ficava só tipo Quadrado, quadrado, esquiva Quadrado, quadrado, esquiva Melhor você esperar ele fazer um ataque E esquivar na hora Eu jogava meio mal na época, né Eu acho Porque tá sendo mais fácil agora do que antes Eu vou tentar colocar minha voz fina nessa parte Já matamos um já Bem tranquilo Era pra eu ter parado esse vídeo já Ai Beleza Ó Toma Bom que quando ele dá essa chegadinha pra trás Dá pra dar um dano legal nele Toma Ó lá Toma É, esse daqui vai morrer muito rápido A gente tá conseguindo combar muito ele, véi Ó Dá pra ouvir o meu controle aí Enquanto eu tô jogando Beleza Toma E bolinha Nice Agora Nossa, ele tomou muito dano Olha o tanto de orbe, véi A gente quer muito mais orbe matando esse bicho aí Do que Nossa senhora Bom, então conseguimos Depois de muita enrolação O vídeo vai ficar do jeito que vocês gostam Mais longo, creio eu Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Só tem que achar o save, né Onde é que salva aqui Ah Como abriu Ah não, não abriu o portão ainda O save tá lá do outro lado Ah, não creio que a gente vai ter que passar pro outro lado ainda Pra salvar o jogo Meu Deus do céu Bom, então vamos passar pro outro lado Enquanto eu já vou me despedindo já Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou Like favorito Como sempre Eu sempre tenho que repetir isso, né Porque eu acho que vocês acabam esquecendo se eu não repetir Mas é isso Like favorito no vídeo, mano Sempre aí Lembrem-se disso Porque ajuda pra caramba E o canal tá crescendo muito graças a vocês E eu só tenho a agradecer mesmo Tá, muito obrigado Bora empurrar essa estátua pra ali Que a gente vai fazer Como vocês podem ver, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Como vocês podem ver Ela tem tipo um escudo aqui na frente E ela vai fazer aquele olho refletir Ela tem um lugarzinho quadradinho lá na frente Como vocês podem ver E daí a gente tenta empurrar ela mais ou menos lá Vai lá, Kratos Eu confio na sua força Vai chegar, vai chegar Não chegou Belezinha E daí vai estar refletindo nele próprio, tá Pra gente destruir essa estátua lá Beleza Uma já foi Falta o outro olho Tem mais uma lá do outro lado É só ir lá pegar de boa Acho que não vai ter nenhum inimigo nessa parte Deixa eu quebrar esse negócio aqui Que tá me dando raiva E o bom é que a gente pode gastar Magia que for Naquela parte lá do Ciclops Só que Sei lá Eu não acho que Vale muito a pena Acho melhor passar do meu jeito, tá ligado Foi bem fácil Belezinha Vamos destruir agora a estátua É uma cutscene bem Eu posso ficar falando durante ela Ou não E como eu já falei pra vocês Todo vídeo de God for O Vai ter alguma coisa interessante Pra se falar, meu Todos eles No próximo vídeo Já vai ter um boss, tá E vai ser um dos bosses mais da hora Do God for 2 Mais da hora mesmo Lembrando que eu não tô falando Que todo boss é da hora, tá O Teseus, por exemplo Era um dos mais difíceis O Dali vai ser um dos mais da horas E por aí vai, beleza E vai ser da hora Principalmente por causa da história Eu vou tentar legendar aí a parte Que vocês vão gostar bastante da história Então não percam o próximo vídeo Tô Tô recomendando isso a vocês, beleza Então Muito obrigado a todo mundo Que tá assistindo o vídeo Como eu já falei Eu tô um pouquinho gripado ainda Tô com a cueca na cabeça Porque meu cabelo tava meio Meio Molhado ainda E fica conchado muito grande Tá Ó, tem também um objetivo pra cá Mas aqui vai ser só depois Tá Não fiquem nesse fogo Guinho aqui Senão a gente vai tomar muito dano O Morte de Tênis Dei quase mata Então Muito obrigado a quem tá Curtindo a série Quem tá sempre comentando aí Sempre seguindo Sempre acompanhando Sempre dando like Sempre... Mano, muito obrigado mesmo Vocês são um apoio muito grande Eu postei uma foto lá no meu Twitter O Twitter agora pra mim Tá muito melhor que o Facebook Então eu sempre posto as coisas lá Então curte Segue lá Tá O link tá na descrição O link certo Dá uma conferida Se você tá seguindo O Twitter certo Porque agora É de menor machínima Tá, eu mudei Que eu fui hackeado no outro E... Pessoal Eu postei uma foto lá no Twitter Muito da hora Do... O YouTube Colocou duas notificações No meu... No meu vídeo Enquanto eu tava... É... Olhando tipo Meus vídeos lá e tal Colocou duas notificações Três dos vídeos de God4 Um deles do God4 Um final É... Foi o mais visto Em cinco dias Foi o mais gostado Em cinco dias do canal É... Nos últimos seis meses Coisa que nunca rolou Mas só do meu canal Tá É... O que mais que teve? Ah sim O outro foi gostado No último dia O dia tipo Aquele... Um dia só Ele ganhou mais like Que todos os outros vídeos Nos últimos seis meses Incluindo aquele de God4 Que foi nos últimos cinco dias Então tipo Ele já barrou aquele vídeo De God4 1 E o outro foi o mais visto Nos últimos... É... Cinco dias Nos últimos três dias também Então tipo A gente tá barrando recorde Com essa série do canal Barrando recorde do meu canal Claro Então... Cara, muito obrigado mesmo Nunca rolou isso daí Os vídeos vocês estão gostando bastante Eu tô gostando muito De fazer a série E aquele lance né velho Quando o YouTube se diverte Fazendo negócio Automaticamente vai fazer mais fama No canal, tá ligado? Tô me divertindo muito Fazendo essa série aqui Porque é um jogo Que eu gosto muito Igual o do Resident Evil 4 Que tá dando muito certo também Porque é um jogo Que eu gosto muito E eu tô fazendo a série Resident Evil 4 De um jeito muito legal Que eu nunca fiz antes Então tipo Pra mim tá sendo uma coisa Muito da hora E eu tô passando Tipo Tô jogando bem também Tipo Passando o boss na faca E etc e tal Então tá muito legal As duas séries O... Já o Minecraft É uma série Que eu não tava mais gostando De fazer, tá ligado? Porque... Minecraft já me enjoei muito Eu jogo ele Desde os meus 12 anos E eu já tenho Vou completar 17 Então tipo Pra mim Eu já tô muito enjoado do jogo E... Ele também não dá Um bom público A ponto de tipo Animar Fazer, tá ligado? Então tipo Sei lá Não tava dando mais graça E com isso Acabou que o feed De Minecraft Vai diminuindo Conforme você vai Se divertindo com o game Tá ligado? É isso que acontece Então muito obrigado Que a gente tá apoiando Eu já salvei o jogo Eu não sei se eu já salvei Já sim O bom que eu já mostro Aqui já que tá no hard Já apareceu lá Que tava no titã Então é isso pessoal Muito obrigado Quem assistiu Quem tá acompanhando Não esquece de baixar A extensão na descrição Com essa extensão Você nunca vai perder Um vídeo no canal Ela é muito boa mesmo É pra Google Chrome E pra... Google Chrome E Firefox E se você assiste Sempre no celular Me segue no Twitter Que lá eu também aviso No Facebook Que eu também aviso sempre Só que o Facebook Não manda sempre pra vocês Então... Segue no Twitter Que é o melhor que tem, tá? Então muito obrigado Quem tá acompanhando Muito obrigado mesmo Eu não canso de falar isso Porque eu sou muito grato Tudo isso a vocês Então é isso Já tá na hora de tirar A cueca da cabeça, né? Finalmente Porque eu tô desde o vídeo passado Eu falei que eu ia tirar No vídeo passado Só que eu gravei outro Então eu ainda não tirei A cueca da minha cabeça Pelo menos ela é limpa E tá cheirosinha Mas é isso Muito obrigado Valeu, falou E até o próximo vídeo Tchau, tchau Não perca o próximo vídeo Porque vai ter um boss Muito legal Então é isso Tchau, tchau Fuuuui